Estou agora na praia da costa de Aveiros, gigante praia, meio do inverno deserta, se vê lá no final uma passarela que vai por tudo, agora estou mostrando as flores do ano novo, que ficaram aqui como ofrenda para ter um bom ano de muita gente. O local tem um barzinho aqui, banquinhos, área para proteção das dunas que não passam para o residencial que está atrás, que é um bairro gigante. Está onda pesada, uma ressaca do temporal dos últimos dias, o que estou vendo agora é um dos moles que freia a onda para dentro do porto e lá atrás também se vê o farol. Sem dúvida é um local extremo, para nós conhecedores de praias, moradores de Brasil. Clássico, no inverno, sem ninguém. Está frio, mas a sensação é de deserto. lindo. Lindo.